Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Já era fã da Marcia, tô mais fã ainda. Marcia, eu tenho aqui sete nomes de pessoas. Marcia, vamos começar pela Anitta? Vamos! O que você tem pra falar da Anitta? Você vai falar dela em duração de quanto tempo? Pouca coisa, né? Porque não dá pra... O que você quiser saber dela, velho. Tá. A Anitta tá comando dois, só pra você entender. A Anitta tá comando dois. Anitta comando dois, ela vai procurar dinheiro, fazer sucesso fora do Brasil, ponto! E a Anitta, ela é invejada pra caramba e ela pensa que não. Enfim, ela tem que cuidar da inveja. O pai dela gosta de reza, oração. Ela é filha de São Jorge, ela manda a pessoa calar a boca na cara. Então, ela precisaria ser assim mais tranquila, eu acho. Menos reativa, sabe? Sei. Você acha que a Anitta consegue fama internacional do jeito que ela quer? Eu acho que sim. Se ela continuar, se ela tá num ano ótimo pra isso. Especialmente ano que vem, que é ano 13, é ano de comunicação. Ela começa agora... Quando você fala ano 3, é só pra Anitta ou é pra todos nós? Não, a Anitta tá no ano 2. Cada um tá num ano, o ano não é igual pra todo mundo. Por que que ela tá no ano 2? Não entendi. Na turmatória da data de nascimento dela, com esse ano 2021. É uma numerologia, tá? Então, ela tá no ano 2. Ela tá no ano que ela vai sair vencedora, mas ela precisa de esforço. E vai ter muita ruptura na vida dela emocional. Não sei se ela tem namorado, não entendo. Mas assim, recepções e ruptura. Tá. Marcia, por que que certos tipos de pessoas, como a Anitta, por exemplo, que é minha amiga, eu amo ela, tem muito sucesso profissional e na vida amorosa não tem sucesso? Eu não sei que eu nunca perguntei pra ela, tá? Tô perguntando pra você, em geral, como astróloga, como vidente. É assim, porque ela não coloca energia na vida pessoal? Ou não? O mapa dela não deixa ela pôr energia? O mapa dela eu não fiz. Eu fiz a sala de neurologia. Mas é assim. Presta atenção. A gente vai pro ar pra mim, né? Eu vou lidar com o ar pra responder isso pra você. Ela deve ter vários santos. A gente tem quatro deuses, ambixazes. Ela tem algum, que é São Jorge. São Jorge teve nove noivas e nunca casou. Ela tem a saga de São Jorge. Se ela não cuidar de São Jorge, ela vai dançar. Bom recado pra ela. Ela tem que cuidar de São Jorge, fazer uma oferenda pra São Jorge. Ela tem a saga de São Jorge. Tem um caso, um caso, sabe? E assim, ela ama, mas a vida deve ser assim. Ela ama, ela é apaixonada. Passou dez dias, ela esquece, né? Tá, Rezende. Eu não conheço o Rezende, mas o que ele faz na vida? Eu não conheço. O Rezende é youtuber. Ele é um dos maiores youtubers que tem hoje em dia de adolescentes. O Fábio me mostrou. Ele é um menino médium total. Vai ficar rico. Se não ficou, vai ficar rico. Ah, minha filha, já tá rico. Isso é uma reportagem aí que ele já tá com 25 milhões em dois anos. Mentira! Isso é uma reportagem no Globo. Ele tem a roda da fortuna de cara, velho. Ele tem a roda da fortuna. E ele tá no ano 1. Ano 1 significa que deve criar outros tipos de frentes de trabalho pra ele. E eliminar amigos falsos que ele tá lotado. Tem que eliminar os quatro, pelo que eu vi. Pra começar com gente mais séria no ramo. Agora não me pergunte o que é, porque eu não sei direito o ramo, tá, tá, tá. Porque ele não é muito. Mas ele vai ficar rico. Vida amorosa. Zero. Amo, amo, amo. Tipo a Anitta, então. Tipo a Anitta pra mais. Ele é chato pra caramba esse cara na vida amorosa. Rezende do céu. Boa. Você que perguntou. Sim. Marina Rui Barbosa. Marina? Deixa eu ver uma coisa aqui. 30 de junho. Eu não sabia que a Marina era 30 de junho. Filha de... Ah, tem a roda da fortuna, velho. Ela é separada ou casada ainda? Separou. Vai casar com o outro mais rico, hein? É o que você quer saber? A roda da fortuna da Marina. Amo. Ela vai casar com o outro mais rico. Essa menina, ela faz ouro. Onde ela põe a roda, ela vai fazer ouro. Ela. 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 Essa menina veio pra ter filhos. Eu acho bom tomar cuidado se ela não quiser agora. Ela pode até engravidar aí nesse ano que entra. Não, esse ou outro. Tá num ano de grande mudança na vida dela. E ela tem que tomar cuidado com investimento. Eu não faria investimento esse ano. E muito menos, eu não sei se ela tá namorando, tomar muito cuidado com novos amores. Este ano. Este ano. O Márcia, quando você fala que tudo que ela toca faz ouro, por exemplo, no trabalho dela pessoal também. Não só como namorado, né? Não, não. Ela. Sem macho. Ela. Ah, que ano que a Marina tá? Você sabe, não? Sim. A Marina tá no ano 5. O que que é? Você também. Você também. Você também. É um ano de dinheiro. Um ano de transformação. Um ano de conexão com novos meios. Novas coisas. Um ano... Cuidado com gente falsa. Isso eu vou repetir. Não se encosta em gente pior. Verdade. Inetiza um pouquinho. Antes da Flávia, vamos no meu então. O que que você viu pra mim? Bom, eu vi que você é médio, você já sabe. Pelo amor de Deus. Não vou ter um infarto, né? Igual João Kleber. Passando mal. Olha só. Você tem São Jorge, guerreiro, não tem medo de nada. Você tem São Lázaro, médio de cura. Você tem que ter cachorro, tá? Eu tenho. Tá te limpar, porque serve muito te limpar. Como assim? Me explica. Você não é médio? Sou. Do seu umbigo, do umbigo da humanidade, vaza um material chamado ectoclato. O seu é igual um requeijão. É igual o meu. Pra você usar, aplicando reiki, passe, se você quiser aplicar. Então, você é uma palhada constante. Tem gente que é uma fumacinha. Presta atenção. Como eu te disse, a cada dez pessoas que morrem, oito ficam por aqui. Eles têm que comer, porque o morto vai desmaiando. Ele não tá mais aqui, mas ele tá. Tá. Aí ele gruda no teu pescoço, você vai ter dor no pescoço, dor no joelho, dor no pé. E aí eles vão sugando o teu umbigo. Por isso que você vai fechar. E aí você vai ficando assim, ó. Fraco. Como que eu fecho? Com a pomada que eu vou te mandar. Então, põe o esparadrapo já. Põe de manhã, tira pra dormir. Põe de manhã... Uai, mas daí eu tiro pra dormir, daí eles vão me levar pro p***eiro à noite? Não. O seu, você vai fazer 60 dias por trás. 60 dias o tempo todo de pomada. É, ou pomada ou esparadrapo. Não, você vai me mandar a pomada? Lógico que eu vou mandar. Tá. Você passa de manhã, e antes de dormir, você passa de novo. Tá. E antes de chegar a pomada, eu vou colocar o esparadrapo. Eu durmo com o esparadrapo também? Tira pra tomar banho só, por enquanto. Tira e põe de novo. Tá. Ô, Márcia, você falou assim que eu tenho o esparadrapo... São Jorge que você falou? São Jorge que eu ia. Mas São Jorge não é o da Anitta? É, ué, mas todo mundo tem. Mas qual que é o que foi noivo sete vezes e não conseguiu casar? São Jorge. Ah, eu também não vou conseguir casar? Se você reza pra São Jorge, nove paixos por dia. Você não é rezador? Não tem que mandar a reza de São Jorge. Calma, vou te mandar. O pior, você não sabe. Você também tem a Emanjá. Aquela do mar, que deixa você com dinheiro. Se você falar, quero morar na Grécia, você vai pagar. Qual que você quiser. Porém, também é azar no amor. Então você tem dois socos ferrados na boca. Como é que eu mudo isso? Você nunca cuidando deles, eu te mando. Tá. Então eu tenho que cuidar da Emanjá e do São Jorge. Eu amo Emanjá. Ô, Marcos. Eu não sei se é todo mundo, mas assim, quando eu tô na água, eu... Ele é sua mãe, filho. Ele é sua mãe. Você vai fazer um pudim, eu vou te mandar. Ele vai entregar na praia. O dia que tem. Uma vez por ano, só. Uma vez por ano. Mas entrega. Eu tenho que fazer ou posso comprar pronto? Você tem que comprar pronto ou o quê? Eu te mando a receita. Você vai fazer com a coa nuca. Tá. Então presta atenção. Eu sou filho da Emanjá com o São Jorge. Eu tenho que cuidar pra eu conseguir ter sorte no amor. E... E na vida financeira? Vida financeira, você tá num ano maravilhoso. Você trata de fechar contrato. Essa noite eu fiquei pensando em você, assim, sabe? Eu falei, engraçado, né? Setembro, outubro, vai fechar um contrato ferrado de grana. Não conta pra ninguém. Não é pra... Não conta pra ninguém. Todo mundo assistindo. É verdade. Paciente. É, esqueci se der. Mas eu posso cortar. Pode... Tem que cortar ou não? Não, você... Já, já. Você tem mãezinha viva? Tenho. Ela é católica? É. Fala, mãe, pra cortar maldade em cima de mim, reza todo dia salve rainha pra mim. Tá bom, né? Tá. Ô, Márcia, você acha que eu fecho esse contrato então em outubro? Setembro, outubro. Setembro, outubro. Eu juro que... Porque eu viajo de madrugada. Setembro, eu vi um negócio grande. Fica quieto do negócio. Para. Vem parede, a gente fala. Fica quieto. Ninguém ouviu, gente. Ninguém ouviu. Ô, Márcia, e me fala aqui uma coisa. Como que eu faço pra... Que mais que eu deveria fazer? Eu, Matheus, que você viu aí pra mim? Não, eu vejo dinheiro, graças a Deus. Eu gostaria muito que você morasse um pouco fora. Não sei se você já morou. Por qual motivo? Porque a Imanjá quer. A Imanjá é a dona do mar, ela quer te pôr no barco e levar embora. E por um motivo que teu dinheiro também tá fora. Você deveria ver isso, tá? Tem muita coisa pra você pôr também fora. Mas esse contrato que eu vi é grande pra caramba. É no Brasil? É no Brasil, tá? Você vai fechar, você vai dormir sossegado um bom tempo. Boa. Flávia Pavanelli. Ela é filha de Imanjá. Tem que tomar cuidado no amor, não sei se é casado ou não. Tá num ano de ganhar dinheiro. Se falar menos, tem que falar a boca, falar pra ela ficar quieta. Tá. Então, assim, ela precisa muito de separar da vida dela três moças invejosas. É duro eu falar isso, mas são três amiguinhas cortando a vida dela inteira e dá pra ganhar uma nota. Então, ela tá perdendo dinheiro. São três meninas? É meninas. Tá. Pode falar pra ela. Dá uma eliminada porque tem gente cortando por maldade. E a gente que é amiga dela. Contratos que não chegam pra ela de gente cortando. Gustavo Lima. Ele voltou com a mulher, aquele menino? Voltou, né? Eu não sou amigo dele, mas na internet dizem que eles estão indo e vindo. Tá, fez muito bem de voltar. Gustavo Lima, eu não sei se ele tá fazendo alguma coisa nova com música, mas vai vir um bom de dinheiro pra ele a partir de agosto. Eu acho que dá até medo, como nunca deu. Não me pergunto se ele tá lá pra fora, se vai pra Espanha ou vai pro... Não sei pra onde, mas assim, é um negócio, assim, de muita grana pra ele. Tá. Ele tem que abaixar a bola com a saúde dele. Eu acho que a saúde dele tá prática. Não adianta tá gordo bolado, a gente vê que a saúde dele não tá dura. Tá. Não pra morrer muito, mas ele tem que se cuidar. E por último, a Juliette do BBB. Eu sou suspeita, né? Por quê? Eu amo a Juliette. Eu amo ela, eu amo ela e o Lucas. Eu amo ela, né? Por que que as pessoas querem o mal dela? Ela vai... Ela... Ó, antes de começar a Big Brother, eu fiz a numerologia de todos. Hã. Antes de me mandar. Quem tem esse número 3, número 3 é muita sorte. Ela tem 5 número 3 e o Gil tem 3 número 3. Pra mim, desde o começo, eram eles, os tênis setores. E a Camila, Márcia? Pois é, todo mundo quer a Camila, mas a Camila não tem tanta... Ela não vai ter tanta sorte assim. A não ser que aí que tá. Que a Juliette faça uma grande burrada e a Camila vai pra frente, mas... Que é tipo o que o Rodolfo fez, que você falou. O Rodolfo tá se matando pela boca, é isso? Exatamente. A gente nada contra o Rodolfo, tá? A Juliette na cabeça pela numerologia, junto com o Gil. Tá. Por que que todo mundo... Por que que... Ela é genuína, gente. Para! Para! Por que que todo mundo vê maldade nela lá de dentro? Porque lá eles são falsos. Eu não tô dizendo o que é com o coração. Como eles usam muita falsidade, existe um negócio que a gente chama... Do super eu. Freud explica. Quando você é muito falso, o teu inconsciente te condena. E aí você quer que o outro seja falso de você. Então como tá todo mundo falso e a coitada não tá falsa, pau nela. Tá? Então assim, pra mim a Juliette ganha. Vou repetir. Franca favorita. Ela e o Gil. Isso foi feito antes de começar. Agora, a outra menina não é Franca favorita. Só tem esses dois. Franca favorita. Por causa do número 3. Agora, aquilo que eu te falo. Se a Juliette fizer alguma coisa muito ruim... Ô, Márcia. Mas quando você fala número 3. Você tá falando só pra dentro da casa? Ou você tá falando mesmo aqui fora? Eu fiz a numerologia. A balística de todos eles. Eu tenho até guardado. Se eu fizer um dia falar. Eu fiz de todos eles pra poder me recomendar. Pra poder ver quem é que é pra final. Entendi. São esses dois. Desde o princípio, são esses dois. Tá. Vou repetir. Na numerologia. Tá. Gente, fica ligadinho. Diz que oito horas é nosso último vídeo. Meu e da Márcia. Ela vai falar de outras pessoas também. Valeu! Tchau. 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 Tchau.